Olá, eu sou a Renata, nós somos o Quinta Essência Quarteto e a gente está embarcando em uma viagem agora para fazer um concerto dia 29 de março em Berlim, depois a gente vai para um festival em Shenzhen, na China e também vamos gravar o nosso novo álbum, nosso novo CD, nosso quarto CD, que se chama Caboclo a gente vai gravar na Alemanha também, então agora a gente vai tocar um pouquinho para vocês. Amém. 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 de viagem, a gente vai estar por aqui, então acompanhem nossa agenda no nosso site quindecentia.com.br estamos em todas as redes sociais entra lá, curte lá, acompanhe a gente faz um, dá um like faça seus comentários, estamos lá pra compartilhar o nosso amor pela foto doce com vocês, um abraço